Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse famigerado canal Resenha Tá Na Mão e hoje a gente vai fazer uma resenha completinha da linha Avensis Tech Oil, eu testei o shampoo e a máscara, pessoal a máscara eu testei em sachê e vou trazer aqui para vocês as minhas considerações, então não se esqueça de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal Resenha Tá Na Mão para não perder nenhuma resenha que a gente posta aqui todos os dias pessoal, eu não sei vocês, mas eu conheci a Avensis aqui no YouTube eu via vídeos aqui no YouTube de um cabeleireiro, inclusive um cabeleireiro muito bom que corta o cabelo de várias pessoas que tem o cabelo cacheado e fala que vai utilizar os produtos da Avensis eu não conhecia nada dessa marca, mas eu via que nos vídeos o resultado dos cabelos ficava muito bom eram cabelos que ficavam muito hidratados e gente, eu fiquei com o pé atrás de comprar, de investir meu dinheiro na marca porque assim, eu não conhecia, não sabia de ninguém que tinha testado ainda mas eu resolvi testar o que aconteceu, gente? Eu não sei quanto a vocês em relação a isso mas quando eu quero testar uma marca que eu ainda não testei eu procuro primeiro comprar o shampoo para depois comprar condicionador ou máscara por quê? Para uma marca fazer uma máscara boa, um condicionador bom é fácil agora fazer um bom shampoo eu acho muito mais difícil, tá bom? Como eu sou mais exigente para shampoos resolvi investir no shampoo da linha Tech Oil da Avensis porque meu cabelo ama nutrição e consequentemente depois testar os outros produtos da linha o que eu achei bem legal, gente, é que eu comprei na Shopee eu vou até deixar o link da vendedora que me vendeu esses produtos, né? vendedor, vendedora porque é uma loja realmente de produtos e eles me mandaram amostras em sachês então eu achei isso muito legal então é muito confiável essa loja não é nenhuma parceria aqui no canal mas como eu gostei muito do atendimento deles eles me mandaram várias amostrinhas de Avensis que eu vou testar aqui para o canal também então como você compra e ganha brinde lá eu acho que vale super a pena quando você for comprar algum produto da internet e nessa loja porque os preços também são muito bons, tá bom? E gente, vamos começar falando desse shampoo aqui ele é um shampoo que promete nutrição profunda e ele tem aqui um tratamento anti-ressecamento ele fala que tem um bio elixir complex com 12 óleos extraordinários vitamina A, vitamina E e vitamina do complexo B ele é 100% vegano e também tem um pH bem equilibrado para os nossos cabelos pessoal, aqui atrás a marca indica que é um produto vou tentar focar aqui para vocês que tem na composição vários óleos nobres como óleo de cálamo, mirra, noz de karité, macadâmia e outros gente, ele também é muito indicado para quem faz química, tá bom? aqui no rótulo ele fala também sobre danos causados por processos químicos eu senti sim uma nutri-reparação no shampoo, pessoal vou aqui mostrar para vocês a textura do produto e ele é um shampoo que faz espuma, viu gente? não é aquela espuma super abundante mas é um shampoo que faz uma espuma bem considerável, tá certo? tem essa textura aqui que é uma textura bem comum, né? para produtos de cabelo mas ele tem efeito teia, gente geralmente produtos para cabelo cacheado gostam de trazer esse efeito aqui na formulação e gente, esse shampoo é muito bom ele é incrível mesmo eu acho que uma coisa que peca nesse produto, gente que eu não gostei nada foi a fragrância eu acho que a Vences tem que se tocar um pouquinho mais em relação ao cheiro porque ele tem um cheiro que lembra, pelo menos da minha memória olfativa aqueles shampoos antigos, né? quando a gente utilizava palmolive, seda naquela época que o sulfato era bem gritante nos produtos então assim, a fragrância, ela é bem comunzona é realmente de um shampoo, assim, mais tradicional então você traz aquela memória olfativa de um produto que vai ressecar seu cabelo mas o resultado final, gente, é de um shampoo de muita qualidade então vale muito a pena esse shampoo, viu? ele faz um esfumo interessante você sente ele limpando bem o cabelo mas quando enxágua você sente a tecnologia você sente os óleos e o tratamento no produto e gente, se eu fosse dar uma nota para esse shampoo, seria nota 9 então um shampoo, assim, que vale muito o preço que ele é cobrado ele está na faixa dos 40 reais, é um preço salgado mas eu acho que vale super a pena, assim, adquirir os shampoos da Avence tá bom, pessoal? e foi dito e certo, gente eu gostei mais ainda da máscara, tá? então assim, eu acho que os cremes da Avence são ainda melhores do que o shampoo o shampoo já é muito bom e vem o creme e arrebata o nosso coração, gente foi uma nutrição também misturada com um pouquinho de reparação que eu senti muita tecnologia no produto, gente é uma máscara leve, ela não chega a ser uma manteiga vou ver se sobrou um pouquinho aqui para mostrar para vocês é uma massa bem branquinha gente, o selamento que essa máscara dá no cabelo a qualidade da nutrição é, assim, incrível, tá? é aquele tipo de produto que lembra realmente produto importado que lembra produto, assim, muito caro porque dá um resultado de muita maciez, de muito selamento para o cabelo assim, eu estou apaixonado pela Avences agora eu não conhecia a marca e, assim, gente, eu estou querendo testar todos os produtos da marca agora porque eu não conhecia nada da Avences se você já conhecia, deixa aqui nos comentários eu quero saber quais são as suas opiniões sobre essa marca se você já testou alguma linha que você gosta muito ou se você testou uma linha que não gostou nada deixa aqui nos comentários que eu quero saber, pessoal e em relação à Avences, eu acho que está mais do que aprovado e em relação ao preço, custo-benefício, gente eu fiz uma comparação é como se você estivesse comprando um shampoo da Boticário, né? que está nessa faixa de preço também ou uma máscara da Boticário que também traz essa faixa de preço e eu gostei mais da Avences em tecnologia em resultado, em bioativo agora fazendo essa análise de custo-benefício, tá bom? então, eu acho que vale super a pena experimentar você que não quer comprar produto importado quer apoiar a indústria nacional a Avences está arrasando nos produtos, gente tanto essa linha quanto a linha de hidratação que eu já testei vou trazer resenha aqui para vocês são excelentes e vale cada centavo se você já testou a Avences, me conta aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e até o próximo vídeo, pessoal!